Onde está aquele amor Morreu de repente Nossos beijos já não tem O mesmo sabor E o nosso amor acontece Como um caso qualquer Então de repente Não sentimos mais prazer E fingimos sentir Quando o coração não quer Não adianta Nossos pensamentos voam Buscam outras emoções E o tempo passa e nós dois Mergulhados nas mentiras Milhados de solidão É o fim Nesta nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir no peito o verdadeiro amor Sem nós Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Em outros corações Em outros corações Quero ter um novo dia Sentir no peito Sentir no peito o verdadeiro amor Se em nós Se em nós Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Vamos tentar nos achar Em outros corações O céu O céu E o céu Tchau, tchau.